Boa noite. Hoje vamos conversar sobre um tema pouco debatido na sociedade, defesa civil. Geralmente, só tratamos deste tema quando acontece alguma catástrofe, seja ela de ordem natural ou provocada pela ação humana, ou mesmo algum grande evento, como por exemplo o da Copa do Mundo. Por que até hoje não temos um sistema eficiente de proteção civil? O nosso maior desafio na atualidade é difundir o conceito de proteção e defesa civil na sociedade brasileira, que foi instituído pela Lei 12.608, de abril de 2012. Integrar políticas públicas entre as três esferas do governo é tarefa urgente. Escorregamentos, inundações, tempestades e raios, afogamentos, acidentes domésticos. Você sabe o que fazer nessas situações? É possível contribuir para evitar algumas delas? Quem pode nos ajudar? A defesa civil, isso mesmo. No mundo real, a defesa civil é responsável por prevenir, preparar e auxiliar no socorro da população em eventuais situações de desastres. Ela se organiza com a participação de toda a sociedade, principalmente com as ações preventivas. O trabalho da defesa civil no município é um trabalho mais preventivo, né? A gente faz as ações preventivas, onde estamos prevenindo os acidentes, vamos sempre às áreas de risco para poder estar fazendo esse trabalho de prevenção. E caso venha a ter algum desastre, a defesa civil também está atuando na resposta, dando o suporte ali na hora da emergência. Eu acho que a defesa civil tem uma atuação muito forte e convincente. Ela trabalha muito com relação à prevenção de desastres naturais. Nessa época do ano, a gente sabe que o nosso índice pluviométrico é muito baixo, então a gente tem uma forte propensão ao desenvolvimento de incêndios. E aí a defesa civil atua diretamente. Na defesa dos mananciais em todo o município, na defesa das unidades de conservação, dos parques, das matas, ela é de extrema importância e não tem um caráter só eminentemente, digamos, punitivo, mas principalmente na área da educação ambiental, para que as famílias, a população internalize toda essa necessidade de defender o meio ambiente, que é a defesa da própria população. A defesa civil hoje em Aparecida de Goiânia tem importância muito grande, porque sem ela não existia parque, não existia a Serra das Areias e o pessoal aqui depreda muito. E sem a defesa civil não seria possível ter essas áreas verdes que em Aparecida. A defesa civil é muito importante por causa de que ele está presente no dia a dia para resolver os problemas que acontecem com a população. A defesa civil está presente tanto na época da chuva como na seca, tanto como a parte solidária, que as pessoas que precisam de apoio moral, apoio físico. E a defesa civil, o trabalho principal é a prevenção. Nós estamos fazendo um trabalho de limpeza, acero, e também um trabalho de conscientização, porque o pessoal vem jogando muitos entulhos. A defesa civil é muito importante para a nossa cidade e para o meio ambiente. Nossa dica de leitura de hoje é o site da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil www.integração.gov.br Barra web, barra guest, barra defesa civil Vale a pena conferir. Não perca no próximo bloco a entrevista com Juliano Tadeu Moreira Cardoso. Ele é superintendente de defesa civil de Aparecida de Goiânia. Hoje nós vamos conversar com o superintendente de defesa civil de Aparecida de Goiânia. Ele tem uma larga experiência em defesa civil, Juliano Cardoso. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Juliano, defesa civil é um tema pouco debatido na sociedade. Afinal, o que é defesa civil? É o conjunto de atividades, de ações do poder público, da sociedade civil organizada, para que nós possamos prevenir, dar respostas e minimizar desastres que possam vitimar as nossas sociedades, nossas comunidades em todo o país. O nosso país tem um sistema de proteção de defesa civil? Sim, nós temos um sistema de proteção de defesa civil que é ativo, porém ele ainda está engatinhando frente a outros países e nós temos um objetivo muito longo para ser perseguido e alcançar condições mais seguras para a nossa cidade. Quando começou essa discussão de defesa civil no mundo, Juliano? Bom, defesa civil começa na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha ataca a Inglaterra, bombardeando, inclusive comunidades civis, e na Inglaterra surge então a defesa passiva para defender a sociedade, dar resposta no momento de ataques. No Brasil também, durante a Segunda Guerra Mundial, é criado o Serviço de Defesa Passiva junto ao Ministério da Força Aérea. Quando então partiu esses trabalhos, de lá para cá ela foi se desenvolvendo e tornou o que é a defesa civil hoje em todo o território nacional. Qual o ministério responsável por esse debate de defesa civil no Brasil? O Ministério da Integração Nacional é o órgão responsável pela implementação de políticas de defesa civil e a Secretaria Nacional de Defesa Civil está então vinculada ao Ministério da Integração Nacional que se comunga de várias ações com todos os outros ministérios, estados e municípios no país. No caso dos municípios, quantos municípios no estado de Goiás tem um órgão responsável, seja a secretaria, seja a superintendência, seja a diretoria de proteção e defesa civil? Em Goiás é muito novo ainda as atividades de defesa civil municipais. Nós em Aparecida de Goiânia somos uma das pioneiras, seguido depois da capital Goiânia e hoje pouco mais de 50 municípios no estado possuem suas defesas civis. Muitas dessas 50 cidades existem a defesa civil apenas no papel operativa. Nós temos pouco mais de 10 defesas civis atuantes no estado de Goiás. Eu vejo que você carrega, está segurando uma casinha, queria mostrar para o telespectador. Juliano, como pensar moradias sintonizadas com áreas adequadas e não áreas de risco? O que fazer? Bem, é um grande paradigma e que você vem falando disso, outros especialistas, há muito tempo. Planejamento. Precisamos planejar, precisamos dotar nossas cidades de capacidade de dar pronta resposta e suportar as intempéries da vida. Então, o programa de cidades resilientes é justamente isso. É o poder que a comunidade, a sociedade tem de reconstruir aquilo que foi, às vezes, perdido por um desastre natural ou por um desastre tecnológico. Nós precisamos de planejar. Juliano, nesse momento, a sociedade clama por uma nova urbanidade, um novo jeito de construir a cidade. Como incluir isso que é tão caro à sociedade, que é o cuidado? Como saber cuidar e cuidar bem de um município? Bem, professor, o senhor é um educador, é um pesquisador, é um homem com uma larga experiência na questão ambiental, na questão urbana. E nós sabemos que as cidades precisam de levar mais a sério o seu planejamento urbano, quanto também é preciso que se diga, existe um estudo feito pela ONU, que a cada um dólar aplicado na prevenção, eu deixo de gastar 10 dólares na resposta. Então, o que nós precisamos, na verdade, é aprender a conviver nas nossas cidades, harmonicamente com o meio ambiente. Esse desenvolvimento sustentável, esse desenvolvimento tecnológico que faz bem para a sociedade, precisa de vir balizado a uma série de cuidados, para que nós possamos sofrer menos com as ações, as respostas que a natureza e também os acidentes tecnológicos acabam vitimando nossas cidades. Neste momento, o Estado brasileiro vive um drama proveniente de muita chuva, que é o Estado do Paraná. Estão dizendo um prejuízo de em torno de um bilhão de reais. Chuvas. Juliano, por que não prevenir? Bem, isso é um problema cultural histórico do Brasil, de não achar que o problema sempre vai acontecer no país vizinho, no Estado vizinho, e não no nosso Estado. Nós temos um ditado na Defesa Civil que a pior das chuvas ainda está por vir. Qual é essa chuva? Ela ainda está por vir. Então, nós devemos nos antever a essa possibilidade de uma forte chuva, de um forte vendaval, de um terremoto, e dotar nossas construções, treinar nossa sociedade, nossa comunidade, para que ela esteja pronta para dar resposta, para superar essas intempéries. Como tornar o princípio da precaução na sociedade? Bem, eu escrevi um artigo recentemente, dado aquele lamentável e tragedioso acidente lá em Santa Maria, o incêndio da Boate Kiss, eu escrevi um artigo onde eu falei, somos brasileiros e não aprendemos nunca. Aquele não foi a primeira tragédia daquele porte. Nós tivemos em Santa Catarina, tivemos em outros locais, tragédias que vitimaram centenas de pessoas. O que nós precisamos fazer é ter consciência disso. Existem riscos aceitáveis, existem riscos inaceitáveis de ser exposto à sociedade. Nós precisamos ter a capacidade de nos indignar e dizer não para aqueles riscos que são inaceitáveis. Juliano, como trabalhar esse elemento da cultura? Porque nós precisamos mudar o hábito, nós precisamos mudar a cultura social. É possível dialogar, começar um trabalho nas escolas, um trabalho de baixo para cima, conscientizando a sociedade? Sim, é possível. E eu sempre falo que o diálogo, o treinamento, a educação, a informação, ela deve circular entre a sociedade. Nós precisamos tratar a defesa civil, que inclusive está prevista em lei já há mais de 20 anos, a educação de defesa civil nas escolas, a educação ambiental. Nós precisamos sair das academias, do nosso discurso entre quatro paredes, e ir para o meio do seio da sociedade e mostrar, dar exemplos, promover treinamentos. E isso não apenas como um momento de fazer ali um evento, mas que isso seja uma prática constante no nosso dia a dia, que isso vire uma rotina, sempre preocupado com o que temos de mais precioso, a vida. Eu te pergunto, mas isso é possível ser feito, um trabalho nas escolas, através de uma divulgação maior, através da participação da sociedade? É lógico que é possível. Tanto é possível que o senhor, quando esteve secretário de meio ambiente, o senhor desenvolveu um dos mais belos trabalhos de educação ambiental, com resultados significativos, tanto que é reflexo hoje, alguns anos após a sua saída do órgão ambiental do Estado, até hoje a gente consegue ver reflexo desse trabalho de educação. Basta querer e ter persistência. O senhor sempre foi um entusiasta disso. E a gente vê os resultados, assim como outros colegas aí que vêm lutando há anos, dentro desse norte, de que a educação tem que ser uma prática constante, um investimento aí de 30, 40 anos, para que você possa educar uma geração. Concretamente, dê um exemplo, se é possível fazer isso com a música, com a cultura, como cada responsável por essa política no município pode começar um trabalho? Bem, está aqui em minhas mãos um trabalho que você, quando secretário municipal de meio ambiente, há muitos anos, nós estávamos começando, o senhor falou uma frase em uma palestra sua e manifestou um desejo seu de unir o lúdico, a arte, a preservação ambiental e a educação. E de lá para cá aquilo ficou na minha memória, anos depois eu vim a ser secretário de meio ambiente em Aparecida de Goiânia, criamos um projeto chamado Sons da Natureza. Esse projeto, Sons da Natureza, conseguiu atingir mais de 150 mil pessoas em diversos locais, clubes de serviço, escolas, comunidades. Eu, vindo a sair da SEM, estando hoje na Defesa Civil, o que fiz? Nós montamos uma banda de música e essa banda de música hoje leva a educação ambiental, leva a informação para as comunidades através do lúdico, através da música, do teatro, das palestras. E eu queria até te entregar aqui esse trabalho que é fruto de um sonho seu, quando secretário municipal de meio ambiente e que eu tive o prazer, estou até hoje, eu toco na banda, canto na banda também, levando isso. É uma forma de você poder chamar a atenção da comunidade para temas importantes, como é o meio ambiente, a defesa civil e a saúde. Eu quero agradecer o Juliano por esse gesto singelo, mas muito bonito, porque esse trabalho, ele que coordenou e é líder de uma das instituições que promove a conscientização pela sustentabilidade, o Anjos Verdes, que inicialmente teve um papel predominante em combate a incêndios, mas que foi evoluindo para a educação da sociedade. Eu pessoalmente acho que tudo aquilo que a gente quer mudar, você tem que mudar a mentalidade, mudar a cabeça, fazer uma revolução primeiro dentro, para depois fazer a revolução fora. Juliano, eu te pergunto, para aquele prefeito, aquele vereador, que quer desenvolver um trabalho lá no município de defesa civil, qual o caminho a percorrer? Bem, o primeiro caminho a ser percorrido é, o município tem que estar, o gestor tem que estar consciente de que isso é um dever, defender a sociedade, proteger o seu patrimônio maior, que é os seus munícipes. Para isso, nós estamos à disposição para ajudar na implementação de defesas civis municipais atuantes, operantes, preventivas, e para que os prefeitos possam, então, ter este know-how, é preciso que ele, após se conscientizar, destaque isso como lei no município, e esse trabalho venha a ser desencadeado não como um projeto apenas de um governo, mas seja um projeto de Estado, um projeto de uma política pública municipal de proteção e defesa civil. Nós estamos ao inteiro dispor para estar ajudando, dialogando, eu tenho feito isso no interior, várias cidades que hoje têm defesa civil, eu colaborei nessa construção e queremos colaborar mais, pois nós não queremos que as nossas cidades sejam vitimadas por desastres naturais, vidas sejam perdidas, riquezas que a gente constrói a tanto custo sejam levadas pelos desastres naturais. Como prevenir, especialmente, vivemos um aquecimento farenético do planeta que reflete lá na rua, lá na cidade, lá no município, como prevenir dos chamados acidentes climáticos? Esse é um assunto que o planeta inteiro está preocupado, está já sofrendo os efeitos das mudanças climáticas, e nós precisamos, primeiro, de seguir os alertas, seguir as orientações dos especialistas, ter uma tomada de consciência e, na prática, executar aquilo que é preciso ser feito para minimizar os efeitos das mudanças climáticas no âmbito local, sabendo que esse âmbito local vai refletir no regional, no nacional, no internacional, e de maneira global nós podemos, sim, estar minimizando esses efeitos. Como você pode simplificar o conceito de defesa civil? É toda boa prática que o gestor, que o cidadão, que o líder comunitário faz para evitar que algo de ruim aconteça na sua sociedade. Como buscar a participação da sociedade? Bem, todo mundo gosta de participar de algum ato do bem. Todo mundo gosta de participar de algo que ele faça parte. bastante, basta que nós estendamos a mão para o nosso próximo e venhamos a chamar, venha fazer parte da defesa civil, venha ser um agente comunitário de defesa civil, que é algo que, inclusive, está previsto na lei. Desta forma, a gente vai treinar essa população, vai dotar ela de conhecimentos básicos para que ela possa exercer esse importante papel. E, assim, nós vamos fazer uma grande corrente dentro da cidade, dentro do Estado, para que um proteja o outro. Um município possa ser solidário com o outro município no momento de maior dificuldade e vice-versa, mas sempre perseguindo o prisma da prevenção. Eu quero agradecer ao superintendente de defesa civil do município de Aparecida de Goiânia, Juliano Cardoso. Esse é um debate que está apenas começando. Nós, da sociedade, precisamos trazer essa discussão de defesa, da proteção, do cuidado, seja ambiental, seja das tragédias naturais, econômicas, provocadas pela ação humana, seja por aquelas medidas que acontecem a cada ano quando chega a chuva. Portanto, esse é um debate que, como disse, está apenas começando e nós haveremos de continuar conversando sobre ele. Até! Eu acho que o trabalho da defesa civil tem uma importância muito grande porque trabalha, exatamente, o nome já diz, no preventivo, defesa no preventivo. Isso tem uma importância fundamental para o planejamento de uma cidade, não só para a questão da remediação ou só para chegar depois do desastre, desse tipo de coisa, mas trabalhar no preventivo. O gerenciamento de riscos e de desastres deve ser focado nas ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e demais políticas setoriais, como o propósito de garantir a promoção do desenvolvimento sustentável. A defesa civil é um órgão importante porque ela foi estabelecida constitucionalmente para atuar nas missões envolvendo desastres e mesmo para prevenção a esses desastres. Então, o intuito principal da defesa civil é justamente atuar para minimizar os efeitos de um desastre. O trabalho de prevenção, quando é incumbido à defesa civil, ele não fica só restrito a um órgão, mas a integração de vários órgãos que são unidos para trabalhar com um único fim, que é a prevenção, a preparação e a possível resposta a um possível desastre que vem a acontecer. Essa é a importância da defesa civil. O Corpo de Bombeiros tem a missão constitucional de atuar na execução de atividades de defesa civil. Bem, primeiramente, a importância do trabalho da defesa civil está aqui para colaborar com a sociedade no intuito de tirar as pessoas da área de risco. Essas áreas de risco a gente pode classificar das seguintes maneiras. não só o meio ambiente que ela está vivendo, mas também o que influencia em cada situação que possa vir a colocar a vida dessas pessoas em risco. Em trabalho em conjunto com o município, nós estamos aqui fazendo esse trabalho hoje no intuito de já estar dando melhor condições para essas famílias. É dever da União, dos Estados e do Distrito Federal e também dos municípios, adotar medidas necessárias à redução dos riscos de desastres. Um trabalho de proteção e prevenção civil deve ser realizado de forma integrada às outras políticas públicas de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano. A proteção integral à vida das pessoas e do meio ambiente é dever fundamental e um princípio da atuação da defesa civil. Definitivamente. Saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e demais políticas setoriais devem compor a promoção de um novo modelo de desenvolvimento para o futuro. Queremos agradecer todas as pessoas que ajudaram a produzir o programa de hoje. E não se esqueçam, se queremos um mundo melhor amanhã, temos que começar agora. para o futuro. Legenda Adriana Zanotto